Olá alunos, tudo bem? Hoje teremos aula de matemática e falaremos sobre probabilidade e chance, principalmente em eventos aleatórios. Então, abram na página 230 e vamos lá. Aqui na página 230 nós vamos falar sobre as chances e as probabilidades que nós temos de algo acontecer. E aqui eu vou falar um pouco sobre um bingo. Dentro da urna do bingo há 50 bolas, entre elas 25 contém números pares e 25 contém números ímpares. Então, qual é a chance do primeiro sorteio de ser sorteada uma bola par? Então, isto é a probabilidade, vamos entender melhor. Ao realizar um experimento utilizando um bingo em que a urna contém 50 bolas, sendo 25 pares e 25 ímpares, ao retirar uma bola, quais são os resultados possíveis de acontecer? Por quê? Foi registrado o resultado de números pares ou ímpares que saíram. Primeiro, experimento ou evento é como chamamos a situação que envolve chances aleatórias de uma situação. A parte da matemática que estuda os experimentos é a probabilidade. Então, o experimento é uma situação que envolve as chances de algo acontecer, tá? E a parte que estuda as chances é chamada de probabilidade. Calculando as chances de um evento, podemos fazer uma estimativa de todas as chances de um experimento acontecer. No caso do bingo, podemos utilizar frações para sabermos as chances de um número par sair da urna em cada rodada. Como, Tia Fê? Bom, são 25 bolas com números pares em um total de 50 bolas. Sendo assim, temos 25 chances em 50 de tirarmos uma bola com um número par. Então, 25 chances de 50. Então, eu tenho 25, 50 avos de chances de tirar uma bola par em cada sorteio. Vamos falar um pouquinho sobre árvore de possibilidades. É o nome de um diagrama que mostra todas as possibilidades de evento de uma determinada situação. Chama-se árvore por parecerem galhos de um tronco. Como vocês podem ver aqui na imagem que a Tia Fernanda colocou. Nos casos dos experimentos aleatórios, podemos também verificar todas as chances de um evento específico acontecer. Veja. Uma moeda tem duas faces. Cara, que está sendo representada pela letra K, e coroa, que está sendo representada pela letra C. Lança-se uma moeda três vezes seguidas e observa-se qual a face fica voltada para cima. Quantos e quais são os resultados possíveis? Então, aqui na árvore de possibilidade, nós temos lançamento da moeda K para cara e C para coroa. Então, no primeiro lançamento pode sair cara ou coroa. No segundo lançamento pode sair cara ou coroa também. E no terceiro também pode sair cara ou coroa, porque nós temos duas fases. Então, pode ficar das seguintes. Os resultados possíveis podem ser cara no primeiro lançamento, cara no segundo, cara no terceiro. Ou pode ser cara, cara e coroa. Ou ainda, cara, coroa e cara. Então, aqui nós vamos vendo as possibilidades de alternativa dessas moedas saírem. Então, quando você joga uma moeda, há duas possibilidades, cara ou coroa. Assim, no primeiro lançamento você tem duas possibilidades. No segundo tem duas possibilidades. E no terceiro tem duas possibilidades. Usando o princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nós teremos 8 possibilidades. Então, aqui essas possibilidades podem ser representadas através da árvore da possibilidade, que é este diagrama, certo? Então, agora vocês podem realizar as atividades sobre possibilidade e chance. E depois nós vamos realizar a correção. Tchau, tchau.